Fala um pouco mais pra gente sobre... Eu queria falar um pouquinho até da experiência que eu tenho com relação a essa questão do óleo, porque eu mantenho contato com famílias, né, no Brasil e até fora do país. Eu passo sempre essa experiência, né, de Jade com o óleo CBD. E eu escuto muito dessas famílias, né, quando eles procuram os seus neurologistas e pediatras, enfim, que é essa resistência em passar o óleo. Pra uma boa parte desses médicos, o óleo CBD é a última opção. Nunca é. Mesmo aquelas crianças que já têm convulsões, tomam três, quatro, cinco medicamentos anticonvulsivos, mas o óleo ele é deixado de lado, né, e os médicos, né, dizem isso, que é em última opção. Se essas medicações não resolverem, é que a gente vai pra... Pro óleo. Pra o óleo, né. E tem também... Em último caso. É, em último caso. E tem também essa questão que eu acho que o Luciano poderia falar um pouco mais, que é a questão da composição, né, do THC. O óleo CBD tem uma composição do THC muito baixa, né. Já o THC tem uma composição, né, o próprio óleo THC tem uma composição mais alta. E há um preconceito muito grande. Se já tem um preconceito com CBD, com THC, nossa senhora, eu queria que o Luciano pudesse falar um pouquinho mais sobre essa... Bem, é como o Júlio falou, né, o importado eles conseguem isolar as substâncias, né, e em casos, mesmo com essa substância de CBD ou THC isolado, a criança ainda volta a convulsionar. Nos olhos da braça, né, a gente costuma dizer, é a planta toda. Então vai todos os fitocannabinoides, terpênios que a planta tem, tudo em conjunto, né, pra ter uma melhoria. Hoje, a gente consegue distinguir CBD e THC através de uma máquina que compramos, né, antes, bem lá atrás, a gente ia por espécie de planta. Hoje a gente consegue saber qual planta é rica em THC, qual planta é rica em CBD. No caso, como o Sinit falou, né, nós temos a parte de CBD, mas com a quantidade de THC muito baixa, entendeu? Então esse THC não vai fazer tanto efeito, né, ele só vai ter o quê? Isso vai ajudar, né, a potencializar o CBD e assim vice-versa. Pra comprar essa medicação, né, precisa de uma requisição médica, um médico que tem que requisitar a medicação ou a pessoa se fizer, ó, meu filho tem isso e eu vou lá na abraço, eu vou lá na, né, no pessoal da liga, enfim. Vou comprar minha medicação, vou dar e pronto, meu filho, eu quero que ele sobreviva, eu quero tratar o meu filho, pode fazer isso também. É importante a gente esclarecer pra população que o poder terapêutico que existe é da planta, é a planta toda. O interesse, nós temos uma pesquisa, uma revisão sistemática de um grande cientista daqui, o Fabrício Pamplona, que ele tem mostrado que os extratos da planta, esses são muito mais eficazes, mais seguros e com menos efeitos colaterais. Isso aqui foi publicado no final do ano passado. Então é muito importante a planta. Depois é importante a gente saber que todos os mamíferos, inclusive o homem, a maioria dos mamíferos, ele tem um sistema dentro da gente, a gente tem um sistema dentro da gente chamado sistema endocannabinoide, esse nome feio que tem, mas é muito importante, que é quem controla o organismo da gente. Então, o sono, o apetite, a imunidade. Então, precisa conhecer que cada paciente tem uma necessidade de canabinoides. Então pode ser que um paciente com epilepsia, ele controle a crise com o canabidiol, associado a outros fitocannabinoides, mas tem outro paciente com epilepsia que precisa mais do THC. Tem pacientes com Alzheimer que precisam muito do THC, de uma planta, uma variedade de planta que seja mais rica em THC. Então a gente vai ouvir aquele paciente, porque se trata de fitoterapia, vai conhecer a realidade individual daquele paciente e não tratá-lo assim na média, entende? Como a medicina tradicional, muitas vezes, convencional, tem tratado as pessoas, é muito na média, a gente não quer isso. A gente quer que cada paciente seja ouvido para ver qual é a necessidade. Nós quando atendemos um paciente lá na liga, quando chega alguém para a gente que coloca a sua necessidade, nós entramos em contato logo com um profissional habilitado e conversamos com a pessoa para ver que realidade aquela pessoa apresenta, qual é a sintomatologia daquela pessoa, para não correr o risco, como tem acontecido inclusive de médicos que não conhecem bem e acabam negando um tratamento desse às pessoas. E a gente tem feito um trabalho muito sério para que os médicos se aproximem da gente, da liga canábica, da abrace, das associações, ouçam esses pacientes para que eles possam realmente fazer alguma coisa que atenda esses pacientes. Então é muito importante cada uma necessidade de cada paciente para saber que óleo eu devo dar para aquela pessoa, qual é o melhor para aquela realidade patológica de cada paciente. Muito bem, é isso minha gente, está aí, muito bom esse assunto, muito importante, que você entenda e saiba que existe essa possibilidade de tratamento, fale com o seu médico, fale que viu aqui no manhã da gente, olha eu vim, o pessoal foi lá, o pessoal liga, o pessoal dá abraço, foi lá falar, teve também um pai que está dando para a filha, para a Jade, qualquer coisa, fala lá no Instagram da Jade, não é isso? fala com os senidos, fala com os senidos, e aí ele vai explicar como é que está sendo esse tratamento com a Jade. Serve tanto para quem tem Thais Sars, autista, Alzheimer, que mais? Fars. Fibromialgia. Fibromialgia. Olha a fibromialgia, minha amiga minha, vou falar para ela, câncer também? Câncer também. Câncer também, olha aí, viu minha gente, combate o câncer, faz um tratamento para... Naves, ela tem um trabalho, já tem trabalhos publicados mostrando que para combater os sintomas da quimioterapia, um óleo rico em THC, ele pode combater tanto a dor, a prostração, náusea, vômitos que são causados pela quimioterapia, e dá mais qualidade de vida, né? E eu tenho um filho com uma síndrome chamada Lennox-Gastor, que ele convulsionava cerca de 40 crises epilétricas por dia, ele tinha. Ele não andava, ele não fazia uso das mãos, ele não olhava no olho, ele ficava paradinho na cadeirinha de roda. Agora meu filho está andando, meu filho sorri, meu filho brinca, meu filho usa, pega objetos, meu filho pega um copo para tomar água, meu filho vive. E ele tinha 40 crises epilétricas tomando 5 anticonvulsivantes, e tendo que controlar a taxa de fígado, de rins, de pâncreas. Hoje ele usa apenas o óleo de cannabis, e tem uma, entre uma e duas crises por semana, com muito menos tempo de crise, com menos intensidade, e ele está andando, ele está interagindo, ele está vivendo. É vida para a família também. Muito bem, muito bem, viu? Está aí, bom demais. Giovanni, tudo bom? E aí a expectativa para o São João, como é que está? Você é a nossa convidada, dia 19, maior São João do Mundo, palco principal com Beto Barbosa e Rita de Cássia. Rapaz, Beto Barbosa, olha. Meu tempo de criança, Beto Barbosa. Já falei com ele, eu disse, o desafio, vamos ver quem faz o melhor show. É verdade. Isso, eu me recuperei agora, tu está no vinho em folha, mas eu vou meter ficha em tu, então tem o desafio. A história, e o Sinides fala rapidinho, quando, Luciano e Júlio, quando eu fui na casa do Sinides, né, através desse blog, que vem ajudando muito os artistas, eu olhava para a Sinides e via a filhinha Jada, a gente já vinha acompanhando, eu e Dona Cássia, ela, a desenvoltura, né, e com o tempo ela aumentou a questão da falta do que ela estava bacana antes. E aí, eu olhava para a Sinides, assim, com aquele medo de dizer, né, porque a Sinides via eu como artista, aí dizia, esse cara deve fumar maconha e manda de lado, né, que quando a gente faz um São João do Mal, quando eu estou no Parque do Povo, é aquela loucura, 100 mil pessoas, o pessoal diz, esse bicho deve estar muito doido, eu nunca botei um cigarro na boca. A verdade é essa. E te confesso, Sinides, que eu cheguei naquele dia, me deu um bloqueio grande, meu Deus, eu falo, eu não falo, porque minha cunhada, Maria de Lia, estava com câncer, e ela viu essa matéria e ficava dizendo, meu Deus, como eu queria ter esse produto, eu tive tanta pena, eu peguei o carro imediatamente e fui lá, não sabia nem onde era, e achei lá na fábrica mesmo, e consegui, através de uma fila, né, esse extrato para ela. E ela ficou muito feliz, andou brigando com a própria morte, a Maria de Lia, e curou-se do câncer, graças a Deus. Olha, que maravilha. Então, quando eu vi esse exemplo dela, eu corri para Sinides, e disse, Sinides, olha, tem um produto de João Pessoa, que saiu até em rede nacional, e é interessante, mas eu ficava com medo de dizer que era, não era? E ele disse, é o cannabis, e o Sinides falou, já vi falar, mas onde é, Giovanni? Foi a dona Cássia, passou mais, né, mais credibilidade para ele, e daí nós marcamos em João Pessoa, Júlio e Luciano, e a gente está muito feliz com esse trabalho de vocês, foi Deus que botou vocês no mundo, e vocês tinham um propósito, quando tentaram fazer isso aí, conseguiam. E muita gente vai ser curada, porque existe o barrismo, não só, né, da questão do cannabis, como também dos próprios laboratórios, você sabe que existe um barrismo grande. Mas graças a Deus, está tudo ok, a gente vai dar esse apoio também no Brasil todo, morei em Belém 12 anos, e se eu soubesse que já tinha isso aí, que no Pará, apesar de ser a maior floresta do mundo, né, a gente tem esse impactando também, como aqui no estado de Pernambuco, mas a gente fica muito feliz, e conte comigo, vamos fazer música retratando essa causa. Muito bem, vamos fazer um negócio bacana. Bacana, tá? Viu? E querido, tem um presentinho, tu aceita um presentinho? Olha, gente, ele vai estar aí abrindo, não é isso? Abrindo, dia 19, maior São João do Mundo. Dia 19, maior São João do Mundo, viu? Vamos embora todo mundo prestigiá-lo, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.